Banha de porco, óleo de coco ou azeite de oliva, qual é o melhor? Dois são muito ruins, são péssimos para a sua saúde, para o colesterol e um é muito bom. Nesse vídeo eu vou te responder qual é, mas vai pensando para ver se você está certo. Berengela, funciona ou não? E aveia, será que o ovo aumenta o colesterol? Então vamos conversar sobre colesterol e eu vou te falar nove alimentos que são péssimos, que são ruins para o colesterol, que podem aumentar e junto com isso aumentar a sua chance de ter um AVC, um derrame ou um ataque cardíaco, um infarto. E também vou te falar os cinco melhores alimentos que te ajudam a controlar o colesterol. Cerca de 70% do colesterol é o seu fígado que produz, chamado colesterol endógeno. O que é responsável por isso é a sua genética. E 30% é o colesterol que você consegue modificar através da alimentação. Então esse papo que você não consegue mudar com a alimentação, em partes, é uma mentira. Porque os 30% você consegue sim mudar. Então se você tiver o colesterol pouco aumentado ou no limite, ou se estiver cuidando, você consegue sim, através da alimentação, melhorar isso. Agora algumas pessoas que têm de origem genética o colesterol muito, muito aumentado, os 30% da alimentação não serão suficientes para conseguir controlar isso por completo. Então o nível de colesterol deve ser individualizado. Às vezes o nível para mim é bom e para você o mesmo nível não vai ser bom, porque depende dos fatores de risco, como pressão alta, diabetes, idade, se você fuma ou não, se você infartou ou não infartou. Então vai variar muito. Por isso que existe essa polêmica. Mas sim, quanto maior o colesterol ruim, o colesterol LDL, maior é sua chance de ter um infarto ou um AVC. O colesterol é fundamental para o nosso corpo. Você precisa de colesterol para viver. Para a formação de hormônios, por exemplo, vitamina D, cortisol, testosterona. Para a digestão de alimentos gordurosos, porque ele também ajuda a formação dos ácidos bilhares, por exemplo. Então o que é ruim é o excesso de colesterol. Marque isso. Existem três maneiras de você reduzir o colesterol. A primeira maneira é através da alimentação, com esses alimentos que eu vou te falar aqui. A segunda maneira é exercício físico, que também de maneira comprovada você consegue reduzir o colesterol praticando atividades físicas, principalmente mais de 150 minutos por semana. Pode ser dividido, fracionado ou 4 ou 5 dias na semana. Isso pode variar. E a terceira forma é com a redução do peso, que também te ajuda no processo de reduzir o colesterol. E quais são os nove piores? Primeiro, bacon. Isso mesmo. Não vai ser uma fatia de bacon, porque o bacon tem muitas gorduras saturadas, que aumentam o colesterol, principalmente o colesterol ruim. Número dois, manteiga. Ah, mas me falaram que manteiga era saudável. Também é rica em gorduras. E você deve evitar, principalmente se você está preocupado com o colesterol. Número três, sorvete. Sorvete pode ter uma gordura pior ainda que a saturada, que são as gorduras trans saturadas, que também aumentam o colesterol de maneira comprovada. Número quatro, embutidos. E aqui eu vou colocar salsicha, salame, copa, aquele salamito. Você está pensando assim, ah, mas é muito bom. Não, eu sei que é bom. Mas para a saúde, para o seu colesterol. E também esses alimentos têm muitos conservantes, nitratos e nitritos, que aumentam o risco de câncer. Isso não é mito. Tanto o câncer de estômago, quanto o câncer de coloretal. Esses alimentos aumentam a chance de você ter, pelos conservantes, nitratos e nitritos. Número cinco, pele de aves. Sabe aquela pelezinha que vem, como uma coxinha de frango, por exemplo? Ou até mesmo um peito de frango com pelezinha? Essa pele é muito rica em gorduras que são péssimas para o seu colesterol. Podem aumentar. A carne de frango é uma carne muito boa, mas se você comer com a pelezinha, ela vai aumentar o seu colesterol. Número seis, batata frita. E aqui eu vou colocar frituras. Frituras também. Não precisa nem falar. Esse item eu tenho certeza que você sabia. Já estava esperando eu falar batata frita, mas sim te prejudica. É o mesmo vale para o bacon. Não vai ser você comer alguma batatinha que vai prejudicar, que vai aumentar. Aí também ninguém é de ferro, mas se você estiver cuidando do colesterol, evite ao máximo. O máximo que você conseguir, porque o excesso de fritura é uma coisa que te prejudica. Número sete, creme de leite. E também outros derivados do leite. Principalmente aqui, queijos amarelos, como cheddar. Creme de leite tem fama de ser saudável, mas não é. É rico em gorduras. Se você estiver cuidando, também evite. Número oito, óleo de coco. Comecei a responder aquela pergunta. Então, o óleo de coco também virou moda há alguns anos, mas tem muitas gorduras na sua composição e não é saudável. Óleo de coco pode sim te prejudicar. O mesmo vale para outros alimentos. Não vai ser você consumir um pouco de óleo de coco que vai fazer todo esse estrago. Não é essa a questão aqui. A questão do vídeo é falar os alimentos que você deve ter um cuidado maior. São os alimentos que mais se prejudicam. E sim, óleo de coco não é saudável, como falo. Você já tinha escutado que óleo de coco era saudável? Então escreve nos comentários. Também coloca a região do mundo que você fala, qual sua cidade, estado. No final do vídeo eu vou mandar um abraço para todo mundo. Eu sempre entro para ler os comentários. Então escreve aqui para mim. Também vamos fazer uma meta. Eu esqueci da meta de likes nesse vídeo. 350 mil likes. Tem que ser o recordista de likes no canal. 350 mil, você não ouviu errado. Uma meta bem ousada, mas o vídeo da gordura no fígado teve 345 mil. Então esse tem que ser o recordista. E o número 9, carnes gordas. Meu Deus do céu, e agora? Se você for comer uma carne muito gorda, tenta tirar a gordura pelo menos. Eu sei que parece aí uma coisa muito ruim, né? Você comer uma carninha ali sem a gordura. Mas se você estiver cuidando, então dá uma maneirada. Porque carnes gordas aumentam sim o colesterol. Fora o excesso de calorias que essas carnes gordas fornecem, podendo piorar outras doenças. Como o diabetes tipo 2, piorar o processo de resistência à insulina. E quais são os 5 melhores alimentos para reduzir o colesterol? Você lembra da nossa pergunta? Óleo de coco, banha de porco ou azeite de oliva? Óleo de coco já foi. Agora nós ficamos com banha de porco e azeite de oliva. Qual você acha que é? Nesse momento do vídeo. Escreve nos comentários para mim. Não vale assistir até o final e depois comentar, hein? Bom, o primeiro. Qual alimento que te ajuda? Feijão, lentilha, grão de bico. Porque eles possuem uma fibra solúvel que melhora o perfil das gorduras. O chamado perfil lipídico. Pode te ajudar a reduzir o colesterol em até 5%. O que é muito significativo. Só por você adicionar feijão na sua dieta, por exemplo. Segundo alimento. Salmão. E aqui eu vou colocar atum. Peixes de águas frias. Por quê? Porque tem ômega 3. E também ajudam a melhorar a relação do seu colesterol. Isso já é bem estudado. Número 3. Aveia. E aqui eu vou colocar junto. Chia, linhaça. São ricas em fibras. Melhoram o seu colesterol. Aveia é muito estudada nessa questão do colesterol. Ela pode ter uma melhora, inclusive maior do que a do feijão. Pode ser uma melhora de até 8%. É muito, muito significativo. Olha só quantas pessoas podem se beneficiar dessa informação. E o quarto alimento. Berinjela. E aqui eu não estou falando de água de berinjela. Ou suco de berinjela. Com cenoura. Ou com laranja. Ou cápsula de berinjela. Estou falando da berinjela mesmo. Por quê? Porque a berinjela tem uma fibra solúvel que também melhora nesse processo. Vocês já estão vendo que os alimentos que melhoram o colesterol. Ou eles são ricos em fibras. Em fibras solúveis. Ou eles têm gorduras poli ou monoinsaturadas. Como é o caso número 1. Que é o azeite de oliva. E vou colocar azeite de oliva extra virgem. Também é rico em gorduras monoinsaturadas. E te ajuda nesse processo. Então a nossa resposta é o azeite de oliva. E a banha de porco? A banha de porco é rica em gorduras saturadas. E também não é saudável. Isso é um dos mitos que tem aqui na internet. Que banha de porco seria muito saudável. Não é verdade. A banha de porco pode aumentar o seu colesterol. Você quer mais vídeos como esse? Então se inscreve no canal. E lembra de ativar o sininho de notificações. Nós estamos chegando a 400 mil. Aliás, já chegamos. Chegamos ontem a 400 mil. Então ativa o sininho. Marca todas as opções. Para sempre que eu postar um vídeo novo. Você ser avisado. O YouTube vai te mandar uma notificação. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei. Os melhores e os piores alimentos para gordura no fígado. Esse vídeo aqui. Não deixe de assistir. Um abraço.